Salve rapaziada, é o seguinte, hoje é dia 19 de fevereiro de 2013, terça-feira, onde eu tô? Alphaville, chegando aqui, vou passar logo mais aqui na frente da Alphaville 11, Alphaville 12, é o seguinte, eu não vinha filmando, resolvi parar ali pra começar a filmar, porque eu reparei lá em cima, tava um tranco do caramba, parece que deu uma pulida, porque aqui em cima já dava pra ver o tranco. Então, eu ia mostrar aqui o tanto que aumentou o trânsito aqui nessa região, até o ano passado ainda não tinha tudo isso não, eu ia pra faculdade e não tinha tudo isso não. Bom, tá fluindo um pouco, mas dá pra ver que ali na frente já vai formar um corredor já. E uma noite eu trouxe em casa, hein? Puta merda, lá na vila mesmo, lá, tomei uma fechada tão cabulosa, tão cabulosa, que eu quase que tive que entrar na... Na contra... Ah, na verdade eu entrei na contramão, acho que eu quase subi na calçada da outra faixa. Alô, que loucão, meu? Um chevette, velho? O cara veio gritar pra mim assim, porra, você não viu a seta? Eu falei que seta, mano, eu olhei e tava só um buraco vazio lá. Mas beleza, beleza, né? Fazer o quê? Então, nem discuti com o cara, nem nada. O cara até caçou lá a briga, mas eu não quis brigar com ninguém não. Falei, ah, vamos lá, eu tô atrasado pra faculdade. Você pode ficar arrumando briga no trânsito também, não é muito comigo não. Já fiz muito isso, hoje em dia eu tô mais... Mais tranquilo, tô mais à paz agora. Obrigado. Mas eu sei que o negócio tá embaçado, hein, mano? Vai, tiozão. Ah, é grande, mas não é pra tanto, né, meu? Não é pra tanto, esse padrata curto aí. Então, meu, tá carregadão aqui, cara. Ontem tava pior ainda. Vai, eu fico, né, tiozão? A seta vai entrar, não entra. Como eu disse, ação caverna, um dos vídeos dele lá, o Faville, é o paraíso da SUV. E é mesmo. O paraíso da SUV. Calma, vamos atrás da outra. Então, eu vou falar pra você também, meu. Puta merda, aqui é um lugarzinho sem lei, viu? Um lugarzinho que o povo não acha que pode fazer o que é o que é de carro. É embaçado. Vamos ver que moto tá aquela ali. Eu não tô conhecendo. Não sei que moto que é essa aí, não. Não sei que moto que é essa aí, não. Não sei que moto é essa aí, não. É Honda. Será que é a CB1-300? Porque... Duas molas na traseira. Pelo menos eu não conheço. Depois eu vou ver se tá na internet se eu não conseguir passar pelo cara aqui. Vai ser foda. Mas parece que... Parece meio devagar aqui no corredor. Tem que acelerar e fica difícil pra passar ele aqui. Tá abrindo e não vai, tá percebido? Vamos ver agora. Mano, não tô nisso não. Falando pra você, mano. É só a cagada que o povo faz aqui. Uma atrás da outra. Cada dia é mais embaçado esse trânsito aqui na Alpazinha. Então, realmente já... Já tinha trânsito já o ano passado. Pra você ir aqui na faculdade já tinha um trânsitozinho já. Mas não era desse Nike aqui, não. Enfim, eu não reconheci a moto do cara, hein, meu. Eu até consegui emparelhar com ele lá, mas não conheci, não. O trânsito igual o Jimby Horn. Mas a moto tá toda mudada, meu. Com dois amortecedores. Não é Prolink. Eu não conheço, não, cara. Eu vou pesquisar por aquela traseira lá. Eu acho que ela vai até tirar um barato da minha cara. Pô, como é que você não conhece essa moto? Realmente eu já tinha visto... Sei lá, fotos, alguma coisa. Foi eu que eu vi aquela lanterna lá. Mas realmente eu não reconheci, não. Alphaviris. Alphaviris é Alphaviris. Tá padrão por aqui, hein. Bom, galera, então é isso aí. Já tô chegando aqui na faculdade. Já tô me despedindo de vocês por aqui. Então, é isso aí, esse toque pra vocês. Quando forem vindo de moto, o Alphaviris tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque aqui é embaçado, hein. Então é isso aí. Falou, falou. E até o próximo vídeo.